Vai, Nick, vamos filmar, o jantar tá quase pronto. Ah, calma, tá quase pronto. Se arruma. Vou te prender a cabeça. Tomou, depois de treinar. O que é isso? O que é isso? Pessoa, vamos ali na Surftrip? Minha loja favorita? Sim. Por quê? Vou te dar um presente, já que você foi muito bonzinho essa semana. Posso escolher qualquer coisa que você tá me apreche? Pode. E eu ainda pago no meu cartão. Então bora. Peraí, peraí, peraí. Mas antes, coloca uma blusa branquinha. Essa aí tá toda furada. Bora. Nem acredito que a gente tá indo, Nick. Qual que é a pegadinha? Nenhuma pegadinha. Só que isso de presente é, já que você foi muito legal essa semana. É. Tadinho. Oi, tá fodido. Oi, tá fodido. Ah. Oi. Não é possível esse Wi-Fi, Marilu. O primeiro time... O que será que isso aí fica pausando, pô? É esse roteador, não é possível. Voltou, voltou. O que é isso? Ih, agora deu ruim. Não, sério. Tem que fixa. Como assim? Ué? Ai, meu Deus. Tem fantasma aqui na sua casa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.